Deixa eu olhar pro Chavinha rapidinho fazer o comentário. Hoje é o dia 7 de setembro de 2022, dia da independência do Brasil. Mas eu vou confessar pra vocês que eu não tenho tanto sentimento de espírito patriótico. Porque em um país canalha desse, que tanta gente fica na porta dos hospitais, que a gente ganha pouco, tem uma miséria, que a maioria da população tem subemprego, que o cara tá se ferrando em moto, em bicicleta pra entregar e-food, os Ubers aí sendo assaltados, roubados, pagando uma gasolina desgraçada de cara, que o PVA é esse preço, que o imposto de renda estupra os funcionários públicos, que a população é miserável, que a população paga muito caro por serviços péssimos. Eu não tenho como achar a pátria maravilhosa ficar cantando aí pro Brasil pipintando de verde e amarelo. O que eu posso dizer pra vocês é que a gente de fato se livre da mediocridade de boa parte dos nossos administradores públicos, que a gente encarne o espírito de nação e coletividade pra ideais importantes de desenvolvimento e evolução. É inconcebível que um Brasil desse tamanho, né, seja o local onde os conflitos agrários ainda existem, né, ainda existam. Porque com tanta terra não tem pra tanta gente passar fome. Com tanta riqueza alimentícia do agronegócio, não devia ter tanta gente passando fome. Com tanto serviço não devia faltar emprego. E principalmente, com uma cultura tão pujante, rica e maravilhosa, não devia ter tanta burrice colocada em locais inadequados. Dos mais altos postos. E aqui não é ideologia de esquerda ou direita. Porque isso só deixou a gente pra trás. A gente devia olhar pra frente, pra evoluir, pra seguir, entendeu? Pra conseguir congregar entre os seres humanos diferentes os ideais em comum que todos nós tivemos. Então, enquanto a gente fica discutindo filigranas, enquanto a gente fica, né, se debatendo por bobagens, enquanto a gente fica com orgulho aos idiotas que não ajudam em nada, a boiada vai passando e os regressos nos acompanham. Infelizmente é isso, tá? Mas eu respeito muito quem gosta, né, dos desfiles, quem gosta das manifestações em apoio ou contra os candidatos. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas fora a festa, quando a gente dorme e acorda, o Brasil continua do mesmo jeito. Independentemente de quem tiver lá, do personagem que foi eleito em questão. Portanto, entre bolsas e moluscos, o que a gente deve mesmo é olhar pro nosso umbigo e perceber o que nos falta e tentar a nossa melhoria. Um abraço, gente, veio, veio mais louco da televisão, Zé Cirilo na TV e com dobrado da canção do Exército. A gente marcha pro resto da nossa programação. Continua isso aqui, Xabinha! Tchau, gente, até amanhã! Tchau, gente, até amanhã!